Olá, queridos alunos do Banco do Brasil, vamos aqui falar um pouquinho sobre a tua prova, a parte de conhecimentos bancários dentro do Banco do Brasil. É uma prova que foi bem pesada pelos comentários que a galera nos trouxe, né, pelas redes sociais, a galera comentando, nos grupos e tal. Realmente, eu acho que assim, primeira coisa importante, cara, eu tô bastante orgulhoso por um lado, porque, cara, é muito bom pertencer, é muito bom ser de uma empresa que pensa no aluno. Olha só por que eu quero te contar isso, cara, porque lá quando lançou esse curso, a gente, depois de analisar o digital, a gente pegou e falou assim, meu, não é uma prova de escriturar, é uma prova de TI. Inclusive, a gente amou o nosso curso de Banco do Brasil TI, pra mostrar pros caras que eles estavam comprando um curso para concorrer a uma vaga de TI. E, cara, muitos dos caras, ou outros cursos, venderam como, olha só, vem aqui, estou hoje vendendo o sonho de ser bancário, era mentira, cara. E a gente vendeu isso como TI desde o início. E, putz, é muito bom fazer parte disso, cara, porque tu olha com a cabeça tranquila no travesseiro, a gente falou desde o início, não é uma prova de conhecimentos bancários. E não foi. Foram cinco questões de conhecimentos bancários. E uma porrada de questões de programação, temas extremamente difíceis. Uma prova direcionada pra achar o quê? Pra achar profissionais de TI e não escriturários. Então, putz, meu, é muito bom saber que a gente lida com os nossos alunos como pessoas e não como clientes. Porque, cara, a gente não vendeu nunca o sonho de que era pra tu entrar no Banco do Brasil como escriturário. Não é escriturário essa prova. O Banco do Brasil já tinha feito isso e fez isso de novo. Então, é muito bom a gente dormir com a cabeça muito tranquila quando a gente vê a prova, cara. Porque é o seguinte, meu, a gente fez o trabalho certo. Fez o trabalho certo. E é muito bom fazer o trabalho certo, cara. Porque a gente está sempre pensando no aluno. E não pensando, putz, a gente tem que vender mais curso. Se a gente tivesse vendido isso como um Banco do Brasil normal, a gente venderia naturalmente mais, porque mais pessoas acreditariam no sonho. Só que a gente venderia um sonho que não é certo. Não é certo dizer que essa prova era de bancários. Essa prova nunca foi de bancários. Então, putz, cara, eu estou realmente, apesar de ficar triste porque ver o Banco do Brasil fazendo isso de novo, que ele já sofreu punição por isso, que é botar uma prova de nível médio, mas, na verdade, para contratar profissionais de nível superior, que eram programadores e tal, caras de TI, apesar de ficar triste por conta disso, eu fico orgulhoso da nossa empresa porque a gente, realmente, de novo, pensou no aluno. De novo, a gente vendeu algo dentro daquilo que era a verdade. E nisso, cara, é impagável. Dormir sabendo que a gente fala a verdade é impagável, tá? Então, vamos falar, depois dessa conversinha de início, falar um pouquinho de o que aconteceu dentro da tua prova. Bom, cinco questões de conhecimento bancários, tá? A primeira aí, o cara veio falando de produtos específicos do Banco do Brasil. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Muito ruim pra tecnologia, pra variana, sabe disso? Primeira essa parte de conhecimento dos bancários, vamos lá. Então, a 41, cara, ele veio trazendo dos produtos específicos do Banco do Brasil. Essa até eu vou escrever pra ti um pouquinho, tá? Eu acho que cabe recurso aí, tá? Porque ele falou especificamente dos produtos do Banco do Brasil. Que ok, até são produtos que financiam atividade rural. Mas, por exemplo, aqui Pronamp, cara, ó, Pronamp é produto, é repasse do BNDES. Em momento algum, teu edital trouxe BNDES. Ok? Então, assim, cara, certamente é um ponto que a gente pode discutir com o edital. Se vai dar certo, eu não sei, tá? Mas ele não pediu isso aqui. Ele não pediu produtos específicos do Banco do Brasil. Isso financia atividade do agronegócio, mas não é crédito rural. Ele pediu crédito rural, só crédito rural e pede a linha geral lá do produto. Ok? Então, acho que isso aqui a gente vai... Eu vou escrever direitinho agora, mais tarde. Vou disponibilizar pra vocês, porque eu acho que os caras viajaram aí, tá? Ah, seria a letra D, né? Dentro das... Dentro do gabarito aí, a letra D de dado, tá? Na 42, uma questão aí sim dentro da realidade de bancários, em linha com o edital. Ele falava exatamente aí dos fixar diretrizes e normas, né? Referente à política monetária, acredita e se cambiar. Eu sempre digo isso quando as pessoas falam, ah, Lucas, tô com pouco tempo pra estudar. Estuda lá a base do sistema financeiro nacional. CMN, Bacen, CVM, esse cara sempre que CVM menos, né? Mas CMN, Bacen, as funções, sempre, 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 sempre caem. E naturalmente, se é fixar diretrizes, né? Fixar diretrizes, papel de chefe, papel de cara lá de cima, o Conselho Monetário Nacional, e não dos executores aqui de baixo, ok? Então, meu, o cara vai lá, vai fazer, fixar diretrizes, então, papel do Conselho Monetário Nacional. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui, vamos lá para a 43. 43, ele é uma questão assim, apesar de ser... Ela não é difícil, tá? Ela é tranquila, mas envolve um pouquinho também de... Não é bem conhecimentos bancários, é um pouco até de atualidade, mas vamos lá, ele fala o seguinte, ele joga uma notícia, né? Olha, a reação dos mercados de câmbio, onde deu uma boa sinalização de qual pode ser o caminho, caso Washington, intensifique o tom em relação às relações comerciais dos Estados Unidos com o restante do mundo. As moedas emergentes recuaram a mínimas em 10 dias, segundo dados do Deutsche Bank, sob o peso de queda das divisas correlacionadas a matérias-primas com o rende sul-africano e o real brasileiro, ou seja, as moedas dos países emergentes perdendo valor em relação ao dólar, o dólar subindo. No Brasil, o dólar fechou com alta 0,90 a 13,29, no maior nível desde o último 9 de fevereiro, na máxima... Daí ele bota assim, em países que adotam o regime de câmbio flutuante, que é o Brasil no caso, as mudanças diárias observadas nas taxas de câmbio estão relacionadas a diversos fatores, considerando, no entanto, exclusivamente a matéria, ou seja, só aquela matéria que fala muito o que? Cenário macroeconômico, de disputa comercial com os Estados Unidos e China, o principal fator que explica a desvalorização do real brasileiro no movimento diário do mercado de câmbio foi o quê? Bom, aí o que acontece na prática é o seguinte, meu, olha só, incerteza futura e maior percepção de risco por parte dos investidores. Por quê? Vamos lá. A, olha A, aumento da oferta de divisas no mercado de câmbio. Meu, momento algum ele disse que estava chegando, chegando capital estrangeiro ou saindo, né? Não dá claro isso aqui. B, forte intervenção do Bacen. Também não trouxe uma ideia de intervenção. O Bacen intervém no câmbio brasileiro? Sim, mas deixa eu até assumir um pouquinho, né? Mas não foi situação aqui. situação política corrente no Brasil. Também não trouxe nada de situação política no país, trazendo, olha, caiu o presidente, olha, lava jato, etc. E nem pior das intervenções macroeconômicas no Brasil. Não tem nada a ver com esses caras aqui. Tem a ver com, basicamente, ó, relação comercial dos Estados Unidos. Até eu falei, China não foi, tá? Mas com o restante do mundo, né? Mas o principal cara aí é a China, tá? Então, assim, o que que acontece? A incerteza no mercado financeiro faz com que as pessoas vão embora de risco. Como assim? Vão pra ativos mais seguros. Então, voltei aqui, tô aqui. A incerteza faz com que as pessoas vão pra ativos com maior segurança. Então, nesse momento de incerteza, putz, Estados Unidos vai ter barreiras alfandegadas, não vai. Vai fechar o comércio, não vai. Putz, meu, eu tô incerto o que vai acontecer no mundo. Porque talvez o Brasil e outros países sofram com isso. Então, eu vou pra ativos mais seguros. Quais são os dois ativos que os caras procuram no momento de crise? Dólar e ouro. Ao procurar dólar, o preço do dólar sobe. E outras moedas perdem, obviamente, ok? Nossa, é uma questão bem geralzona, assim mesmo. Mas, se fosse que o cara tava... Era mais ler a questão e interpretar, né? Nem mais de conhecimento específico, né? Mas, enfim. Vamos lá. 44. Para o investidor... Aqui, essa também, meu, é a mesma coisa. Não é conhecimento específico, é muito mais entender geral, tá? Para o investidor interessado Aplicar seus recursos financeiros no mercado de ações Sua rentabilidade será positivamente afetada Pela tendência da valorização das ações da Bolsa de Valores O Ibovespa, que acompanha a avaliação média Das cortações e ações negociadas da BMF Ibovespa Olha que louco, né? Isso aqui já é B3, né? Até me perguntaram Ah, o Lucas não botou B3 no material dele Puts, os caras normalmente cobram desatualizado mesmo, cara Já virou B3 Mas o cara ainda fala BMF Ibovespa, tá? Sendo utilizado como indicador de comportamento médio Legal Considerando-se que o Ibovespa Venha mostrando tendência média de alta Nos últimos meses O evento que supõe tudo mais constante Poder representar uma reversão abrupta Ou seja, poderia... Ele está perguntando o que poderia representar Uma queda no mercado de ações É o seguinte, meu A Aumento de lucratividade das companhias brasileiras Se aumenta a lucratividade As empresas valem mais ou valem menos? Valem mais Então as ações sobem Tá fora a alternativa A Vamos pular B C Continuidade de processo de recuperação econômica brasileira Se o Brasil está melhorando o processo econômico Mais pessoas querem comprar ações do Brasil Ações de empresas brasileiras Sobe também Fora B Redução das taxas de desemprego no Brasil A notícia é boa Quanto menos desemprego Mais grana Mais consumo E melhor as empresas vão estar Não aumenta as ações Redução da taxa real de juros no Brasil Quanto menos a taxa de juros Quanto menos alta tiver a taxa de juros Cair Os caras assim Meu, o governo está pagando só 6% ao ano Por exemplo Putz, é muito pouco que o governo paga Eu vou para ações Ações aumentam Tá fora Agora, o que seria aqui? Letra B Aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos Para nível superior ou superado pelo mercado Olha só Estados Unidos aumenta de 2% para 9% Por exemplo, a taxa de juros Ou de 3% para 9% Putz, meu Estados Unidos está pagando muito bem a taxa de juros O que eu vou fazer? Vou para os Estados Unidos Ao ir embora para os Estados Unidos Eu resgato ações aqui no Brasil E aí cairia naturalmente as ações no Brasil Ok? Então a 44% é isso aí A 45%, meu Também a questão que eu vou escrever aqui Tem recurso, tá? Porque olha só O cara pediu um negócio, meu O que ele falou no teu edital lá Até tinha anotado aqui, meu Cadê? Eu tinha anotado em algum lugar aqui Eu lembrar Só para não falar diferente, né? Ele falou assim Sobre câmbio ele pediu Noções Tá? Do mercado De câmbio Tá? Noções do mercado de câmbio Quais são as instituições autorizadas a operar E também operações básicas O que é operação básica? Cara, claro, fica subjetivo, né? Mas o que é operação básica? Envio de câmbio Recebimento de câmbio Câmbio na agência dos correios Câmbio pronto Câmbio futuro Por isso essas noções básicas Aí o cara veio na prova dele Porra, e o cara pediu Peraí E o cara pediu o quê? Cupom cambial O que é cupom cambial? Putz, cupom cambial A gente fala na certificação lá Quando no CFP Que é a prova mais foda de certificação A gente fala nisso Que é o cálculo O que é o cupom cambial? É o cálculo da rentabilidade Para o investidor externo Ou seja, investidor estrangeiro É o cálculo da rentabilidade dele Já em dólar Porque o que acontece? Olha só o que acontece Quando o cara vem para cá Ele traz dólar Converte em reais Investe em reais No Brasil tem que ser investido em reais Aí rende em reais Aí quando ele quer ir embora Ele tem que pedir o resgate Para pedir o resgate Converte em dólar de novo E leva em dólar Então tu entende Que são duas coisas Que impactam esse cara aqui Um é a variação do investimento em si E outro é essa variação cambial O cupom cambial Perdão? Exatamente a rentabilidade efetiva Do investidor Depois desses dois câmbios O câmbio número um De dólar para real Para investir E o câmbio número dois De real para dólar No resgate Para levar de volta Então o cupom cambial é isso Putz meu Isso aqui não é matéria Que ele pediu Porque ele pediu As operações básicas Se ele vai aceitar de novo Não sei Mas ele pediu as operações básicas Mas ok Não seria difícil Se a gente fazer isso também Como é que a gente Teria que fazer Passo número um Pegar Esses cem milhões Tá Fazer Três ponto vinte e cinco Que foi o dólar Do dia que ele chegou Aqui no Brasil Aí vai dar Trezentos e vinte e cinco Milhões de reais Pegar Três cento e vinte e cinco Milhões de reais Aqui Ok E colocar A taxa de juros Lá Seis ponto vim Seis e meia Seis e meia por cento mais Vou pegar Essa taxa de juros Ou melhor Essa rentabilidade Em reais E vou transferir Dividir por três ponto vinte Né E aí Com esse resultado É quanto ele levou De dólar No final Aí vejo Meu Olha só Tanto de dólar Cem milhões de dólares Ele levou Cento e oito milhões de dólares E alguma coisa Que eu tinha feito calcular Então Ele quando ele trouxe Ele trouxe Cem milhões de dólares Né E quando ele levou Ele levou cento e oito milhões de dólares Ou seja É só fazer Meu Primeira coisa Dólar Para reais Lá com três e vinte e cinco Quando ele chegou Aí bota aqui A rentabilidade Né Ainda no Brasil Depois isso aqui Eu pego Reais Tudo total E transfiro para dólar Para ele levar embora Aí vejo Efetivamente Quanto que foi a diferença Desse inicial Para esse final É simples assim Ou seja A rentabilidade efetiva Em dólar do cara Chama cupom campeão Aí tu vai ver Que vai dar oito ponto dois Oito ponto dezessete Alguma coisa Que eu calculei ali Cara Tudo bem Tá Mas é que ele não pediu Esse avançado Pediu operações básicas Então por isso Eu também vou escrever Para ti o recurso Para tu entrar Tudo bem Então essas foram as cinco E as fãs de novo Aqui a gente sempre falava Não é infelizmente Uma prova de conhecimentos bancários É uma prova De programação De TI Mas Enfim Cara O Banco do Brasil Já se incomodou com isso Provavelmente vai se incomodar De novo E o que a gente espera É que venha uma prova de verdade De conhecimentos bancários Para a gente arrebentar E em seguida Vai aparecer certamente Tá bom Galera Foi isso o nosso comentário Muito chateado Pelo tipo de prova Que veio Não era realmente O que a gente esperava Mas aliviado Por saber que a gente falou A verdade desde o início E isso faz com que Mostra Que a gente Putz cara Óbvio né Todo mundo A empresa avisa lucro Agora A gente também Nada está acima De integridade Nada está acima De botar a cabeça no travesseiro E dormir tranquilo Então a gente não vendeu Em momento algum sonho A gente vendeu a realidade Essa vaga É para TI E essa vaga Foi para TI Foi a prova que veio Tá bom Beijo para ti Espero nas aulas Espero que em seguida Saia um outro digital Certamente carreira bancária É demais Eu sou apaixonado Por isso A minha vida Foi lá E a minha vida Hoje é viver Para ajudar vocês Por entrar nos bancos Tá bom Beijo galera Até a próxima Tchau Tchau